Uma vez, um menino foi fazer compras para sua mãe. E quando ele estava voltando para casa, carregadinho de compras... Não, não, vento! Não, não, não! Ai, ai, ai! Esse vento vai me carregar! Socorro, socorro! Minhas comprinhas! Ai, ai, não, não! Minhas compras! Adeus, adeus! O vento carregou todas as compras do menino. E ele, muito chateado, foi lá na casa do Vento Norte reclamar. Como é seu vento norte? Mas isso é coisa, oi, que se faça! O que é que eu vou dizer lá em casa para a mamãe? O que é que eu vou dizer lá em casa? Ora, meu filho, eu sou o vento, eu tenho que ventar. Mas olha, em troca, eu vou lhe dar uma toalha mágica. Toda vez que você quiser comer alguma coisa, você diz, bota a mesa, toalha, e ela vai colocar coisas gostosas para você. Vá, menino, vá! O menino ficou tão feliz com o presente, foi embora todo contente para mostrar para a mãe dele. Mas já estava escurecendo, ele teve que dormir num hotel. Quando ele chegou no hotel, ele testou a toalha. Então ele disse assim, Bota a mesa, toalha! Hum, e apareceu bolo de fubá, queijadinha, pastel de queijo, pastel de camarão, brigadeiro, tutu de feijão, gelatina com creme, marshmallow, sorvete de chocolate. Nossa, o menino comeu aquilo tudo e foi dormir. O dono do hotel era ladrão. Quando ele viu aquilo, ele não aguentou. Enquanto o menino dormia com a toalha do lado, ele foi lá e trocou a toalha. Por uma igual, mas que não era mágica. O menino não sabia de nada. Foi correndo no dia seguinte avisar a mãe dele, todo contente. Mãe, mãe, bença, mamãezinha, bença. Ai, mamãe, nunca mais nós vamos passar fome aqui em casa. Olha, mãe, a toalha é mágica. Foi o Vento Norte que deu, ó. Bota a mesa, toalha! Bota a mesa, toalha! Bota! Ah! Bota! Ah, toalha! Essa toalha não era mágica. E o menino, danado da vida, foi correndo na casa do Vento Norte reclamar. Como é seu Vento Norte? Isso não é, não é, não é uma toalha mágica. O que é que eu vou dizer lá em casa pra mamãe? O que é que eu vou dizer lá em casa? Ora, meu filho, eu lhe dei uma toalha mágica, sim. Mas, já que você não tem mais a toalha, eu vou lhe dar agora um carneiro mágico. Toda vez que você precisar de dinheiro, você diz, dinheiro carneiro. E ele vai lhe dar moedas de ouro. Vá, menino, vá. Ah, que presente! O menino ficou maravilhado. Mas, foi dormir naquele mesmo hotel. Quando ele chegou lá, ele testou o carneiro. Dinheiro, meu carneiro. Lin, 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 mil moedas de ouro apareceram. O menino ficou tão feliz, colocou o carneirinho do lado e foi dormir. O dono do hotel, quando viu aquilo, o olho cresceu mais ainda. Enquanto o menino dormia, ele foi lá e trocou o carneiro. Por um igual, mas que não era mágico. O menino não sabia de nada, foi correndo no dia seguinte avisar a mãe dele. Bença, mãe, bença, mãezinha, bença. Ai, mamãe, que alegria. Nunca mais vai faltar dinheiro aqui em casa, mamãe. O carneiro é mágico. Olha, dinheiro, carneiro. Ah, dinheiro, carneiro. Ah, carneirinho, carneirão. Dinheiro. E o carneiro olhava assim para o menino e só dizia Bê, bê. Dinheiro que é bom? Nada. E o menino danado da vida foi lá na casa do Vento Norte reclamar. Como é seu Vento Norte? Isso não é, não é, não é um carneiro mágico. O que é que eu vou dizer lá em casa para a mamãe? O que é que eu vou, que eu vou, que eu vou dizer lá em casa? Ora, menino, estão fazendo você de bobo. Veja bem, eu vou lhe dar agora uma bengala mágica. Toda vez que você precisar de ajuda, você diz Socorro, bengala! E ela vai te socorrer. Vá, menino, vá! O menino não era bobo, não. Ele foi para aquele hotel só para fingir que estava dormindo. Colocou a bengala do lado. Ficou assim esperando. Quando o dono do hotel foi ali, pé ante pé, para trocar a bengala por uma que não era mágica... Socorro, bengala! Dá-lhe, bengala! Seu olho grande, devolve tudo para mim! A toalha, o carneiro... E aí, bengala! Vai, bengala! Olho grande, devolve tudo para mim! É isso aí! Viva, bengala! E aí, dá-lhe! E o dono do hotel teve que devolver tudo. O carneiro, a toalha e a bengala. E o menino voltou para casa, feliz da vida, com os seus presentes. E o menino voltou para casa, com o carneiro, a toalha e a bengala também. Feliz da vida, com os seus presentes. E essa história termina bem. Feliz da vida, com os seus presentes. E essa história termina bem. Feliz da vida, com os seus presentes. Obrigado.